Esta é uma casa que temos que cuidar Ela não é infinita e pode um dia acabar Esta é a nossa missão, passar a mensagem E o planeta verde nascerá uma viagem Cuidámos, privámos, separámos e poupámos Desenvolvámos, atorçámos e voltámos para a sensibilizarmos Seja com o seco escola, com orgulho e alegria